Seu amigo nosso tá tirando um cochilo, já pegou muito peixe já, não quer nem mais saber de peixe mais Aquele ali é um, eita porra, saiu no vídeo, é? Olha o salve aí, Gil Só nas piabas aqui, ó Primo aqui preparando a massa aqui pra ver se você tem que pegar mais de 10 kg aqui Se quiser vir tem que reservar aqui que já tá lotado Olha lá o Paulão Anji pegou o guarda-chuva da sobrinha dele, mas tá bom A Bidala trouxe o pai dele por causa do coronavírus Pode não pegar Lá tem vírus aqui não Então aí galera É, só tá pegando o curimba vírus aqui só Não queria vir não, Bidala Tava cansado Três пос på Delta Tava cansado Tavacyj Mãe Tava Tava